O que vocês fizeram, né, no caso? Não faltou ali um pouco de sensibilidade, não, da parte? Sim. Tanto do terra, quando você também... Não, ele não tem culpa de nada. Pelo menos, mas se assim, você tá do lado assim, eu tô vendo o boy fazer uma merda. Ô, boy, você tá louco, João? Não, não, não. Mas tá mais, não, não. Só falar sobre isso antes, aí você responde. Tipo assim, eu vou fazer um bagulho e o boy tá vendo que ele já dá uma bicuda aqui. Certeza, certeza, concordo. Você tá errando? Mas você nunca passou por uma situação de você tá mexendo assim, tá distraído, você tá aqui ocupado, fazendo alguma coisa, e você vê o seu mano virando o celular pra você e você dá um salve, sei lá, não sei se você, no caso... Eu, talvez, sou um cara um pouco distraído, a minha cabeça tá em vários lugares ao mesmo tempo. Naquele momento, eu tava ali, tipo assim, eu nem sabia o que esse cara tava falando do meu lado, eu tava ali mexendo, aí eu vejo ele falar alguma coisa, vira o celular pra mim, tá ligado? Tipo, mas fala aí. É, não, mas no caso ali, o cabal não tem nada a ver, foi tudo nas minhas costas isso aí, essa... Ô, louco, terra, fala isso na quebrada. Não, 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 não. Ô, terra, não se afunda mais ainda. É, naquele caso ali, eu acho que sim. É, eu... É, vai vir mais um pouco. Mais um pouco. Eu, na verdade, tipo assim, né, o que eu tinha visto lá, foi um zoado que eu fiz da minha parte, eu sumo, peço perdão, desculpa se eu magoei as pessoas. É, mas não era, é, não era essa a intenção, o que tava passando ali, eu quis fazer uma piada, eu tava numa fase assim, pra explicar, eu tava numa fase que eu vi de uma fase muito conturbada. Depressão. Que eu passei um ano maluco querendo me estragar, tipo, tipo, eu não tava ligando pra nada. Eu lembro uma vez que você me ligou, mano. Você lembra? Que ele ia se matar, mano. Não, é, mais ou menos isso. Eu lembro de uma declaração sua, você falando, porra, eu tava tentando me auto-sabotar. É isso. Mas assim, ao mesmo tempo, você também tá tentando fazer música, se sobressair dentro da cena. E a gente vê muito isso também, nesse momento atual. O cara, de repente, fala uma merda ali, pra tentar emplacar o bagulho ali. E às vezes é um tiro no pé, não, não tô nem afirmando, mas às vezes, como a gente se conhece, às vezes essa é a impressão que a gente acaba passando. E na época, eu lembro que eu vi esse bagulho e eu falava muito da Marília Mendonça, eu gostava muito. Falei, porra! Não, a gente mesmo ficou... Não, mas não foi isso, não era, a intenção não era, tipo, não era, eu achava que tava tudo bem, porque tava passando na TV, tá tudo bem. Tava passando assim embaixo, ó, todos passam bem, óbvio, né, não se brinca, com acidente, óbvio. Eu também sinto muito, eu mesmo não tendo nada a ver, eu sinto muito de tá junto nessa situação, mas ao mesmo tempo, tipo assim, eu sou testemunha, assim, de que o Terra não fez isso por maldade, sabe? É, eu achava que tava tudo bem, aí 15 minutos depois deu a notícia. Ele tava nesse momento de zoar com tudo, postando um monte de coisa polêmica na internet, pra provocar, pra causar, mas você sabe como ele é zoeiro, que tipo, isso faz parte dele. E aí, nesse momento, ele perdeu a linha, só que o que aconteceu? Ele gravou enquanto tavam falando que, tipo, caiu e passam bem, mas errado, errado, não justificava. Não, não quero justificar, não tô tentando justificar. Não, não tô falando que você tá justificando, eu tô falando o que não justificava também. Mas só pra contextualizar, ele fez o bagulho, aí, ele mesmo falou assim, puta, mano, acho que eu não deveria ter feito isso, zoado, e foi apagar, e apagou, e falei. E aí, pouco tempo depois, veio a notícia falando da trágica, né, tipo, do acontecimento, do falecimento da Marília, e a gente já ficou arrasado. E aí já começou o print, né, que alguém tirou o print e começou a mandar, eu não sei o quê. E só pra deixar o Terra falar, porque eu acho que é ele que tem que falar, mas o que eu achei zoado, tá ligado, é quem pegou isso e tirou do contexto, de uma maneira que fez parecer que o comentário do Terra foi feito como se ele já soubesse da morte, sacou? Tipo assim, ele soube da morte e riu da morte. Não, não justifica, tá errado o que aconteceu, mas vocês entendem a diferença? Que uma coisa é você fazer um comentário estúpido, idiota, num momento idiota, mas onde até então, a informação que você tem é que todos passam bem. Outra coisa é você saber da morte de uma pessoa e fazer uma piada. Não justifica, tá errado, mas eu acredito que é importante a gente levar em consideração, na minha opinião, essa diferença. Sim, mas é que eu acho que o contexto, na minha opinião, tá? É, eu acho que o contexto, de repente, é o mesmo. Se eu ver um cara acidentado aqui, uma moto caída aqui, e eu não tô vendo o cara, de repente, ah, o cara tá dentro do rio, você não tá vendo. Você não sabe se o cara... Se ele tá bem, ele tá bem. De repente, eu não faria, eu não faria a brincadeira da mesma forma. Eu também não faria, eu também não faria. Assim eu falei, né, é possível, mano, nós ter que dar um salve, tomar um salve do Terra, tipo daqueles que nós... Mas fala aí, pode falar. É, mas assim, na hora eu falei, porra, mano, eu não fiz, né, não foi essa intenção, e tá sendo interpretado dessa forma. Tipo, eu não vou rebater, tipo, na hora, antes, todo mundo falar, eu mesmo gravei os vídeos e falei, ó, galera, não foi essa intenção, desculpa, dei fora. Mas eu falei, mano, eu não posso fazer nada, tipo, já falei, não tem pra onde eu vou ficar... Eu contava comigo mesmo, tipo assim, pô, não fiz pensando, mas as pessoas estão achando o que eu tô pensando. Isso me causou um mal absurdo, mas depois eu tive que trabalhar isso aí, pra tirar isso aí dentro de mim, porque senão eu não podia deixar uma culpa que... Uma intenção final que foi colocada, que foi deixada claro ali, não podia deixar essa coisa chegar internamente em mim, ao ponto de me massacrar. Porque veio aquela chuva de ódio, né? Começou a me massacrar, aí eu falei, putz, mano, eu já tô ruim, eu já tô maluco, aí isso aí vai me... é o fim da gota. E aí eu comecei a trabalhar isso aí, já tava numa fase de me trabalhar já, que eu já vinha de uma frase, tipo, bem ruim, né? Que foi no ápice, foi naquele dia lá, naquela época que eu liguei pra você e tal, que eu falei aquelas paradas. Tava muito, tipo assim, eu passei por uma fase, né? Complementando isso aí, eu passei por uma fase que eu sorria e chorava ao mesmo tempo. Foda. E eu não sabia por quê, porque eu descobri que eu era frustrado por causa de rap, por causa de coisas que não deram certo na minha vida e me causou um mal tão grande que determinado tempo da minha vida eu achei que a melhor... não sei se foi uma coisa covarde do meu pensamento, tipo assim, mano, não tá valendo mais a pena nada, tipo, mano, não tenho compromisso com nada, eu vou, tipo, me desligar aqui e vou fazer o que eu quiser e, tipo, não tô ligando pra nada, pras consequências. Eu fiquei nesse modo aí, tá ligado? Durante um ano. É foda. E eu acho que a pandemia agravou isso em mim, tá ligado? Tipo, porque aí naquele dia que eu falei, mano, eu tô biruta, lembra? Que eu falei, tô maluco. Eu tava maluco mesmo, tipo, eu tava tipo, cara, eu não conseguia ter controle sobre meus pensamentos. Falei com você, tipo, chorando pra caralho e nesse dia eu ficava chorando e rindo. Por que aconteceu esse lápis, eu não sei o que aconteceu na minha mente, tipo, um bagulho de dupla personalidade, tipo, tá ligado a cena do Coringa que ele tá no banco lá, que ele dá um tiro na cabeça do cara? Que ele fica dando risada? Eu tava assim, mano. Tipo, surgiu uma personalidade na minha mente que me dominava e queria me destruir o tempo inteiro, só autodestruição, autodestruição e ficava com esse bagulho de autodestruição. Quando chegou nesse dia foi exatamente isso. Era um bagulho autodestrutivo. Mas foi logo quando a gente tinha começado a compor junto, a gente tava começando, né? Que, tipo, rolou esse encontro meu com o Terra. Fazer as músicas. Fazer as músicas que eu também tava vindo, tipo, assim, deprimido, frustrado, inseguro, tá ligado? Então foi muito louco. Que, tipo, naquele momento a gente tava começando a construir um bagulho da hora e aí veio essa frase que, tipo, bum, era, tipo, as pessoas falaram pra mim, ô, mano, se afasta do Terra, mano, o cara, ó o que o cara fez, não sei o quê. E falaram pro Terra, ô, mano, qualquer, não sei o quê. E, tipo, assim, é muito louco que um bagulho que, teoricamente, poderia ter afastado a gente, separado, serviu pra gente, tipo, realmente fechar. Não, mano, tamo junto. Porque ele pensou assim, caralho, eu coloquei o cara numa roubada que ele não teve intenção. E eu, tipo, vi as pessoas massacrando ele, mas eu sentia, tipo, eu vi ele chorando, assim, eu falei, mano, ele não fez isso por maldade, ele não fez isso por hype, por ibope, como muita gente for falando, tá ligado? Então, assim, aí ele veio pedir desculpa e o louco que hoje em dia, assim, você pede desculpa, tipo, vem um monte de gente, é, mas você não tem direito a pedir desculpa, eu falo assim, nossa, então, peraí, tipo, assim, tipo, se eu tô errado e eu peço desculpa, eu tô mais errado, no caso ele, assim, tá ligado? Tipo, assim, a gente abaixou a cabeça, nem ficamos discutindo, lógico, né, porque tava errado e tal, mas, por um lado, né, tipo, serviu pra gente se fechar mesmo e vir com essa força, né, que hoje, porra, a gente tá super feliz e super bem, né, então a gente teve que passar por tudo isso daí e com certeza foi um aprendizado, né, que eu também, tipo, ajudei o Terra com isso, por exemplo, o Terra era um cara que tava muito desorganizado, muito disperso, com muitas essas coisas de brincar com tudo, falei, ô, mano, vamos organizar as coisas, vamos fazer direitinho e ele já veio me ajudando muito no lance das melodias, dos flows, tipo, me atualizando, então, até por isso a gente fez, assim, irmãos de alma, tá ligado? Porque depois a gente acabou indo no terreiro e a mãe de santo falou assim, não, vocês são irmãos de alma, um protege o outro, um complementa o outro e aí, tipo, porra, pra mim, assim, um grande irmão e parceiro de vida aí, professor e ao mesmo tempo colega que é uma honra a gente tá dividindo as treks e a vida, assim, sabe, a gente tem muitas trocas de ideias, enfim. Da hora, sim. Não, esse bagulho aí, é, eu entendo, é, e eu acho que também não foi um ponto ali crucial pra que aparecesse várias pessoas, tá ligado? Que nem teve o episódio do Monarque lá no Flow, todo mundo falou, porra, mas é liberdade de expressão isso daqui que ele falou, porém, antes daquilo ali que ele falou, teve todo um histórico, é o cara que solta uma merda aqui, solta outra ali e, tipo, o copo só vai enchendo, né, mano? Chega uma, um determinado momento que vai, vai... Transbordar. Transbordar, né, amigo? Entendeu? O terra, não que a gente tá emparedando terra, porque, pô, a gente, o Big tem som com terra, eu já trombei o terra várias vezes nos shows, tá ligado? Mas antes mesmo, eu acho que teve um episódio com os b-boys, não sei, com a galera do break, entendeu? Então é vários bagulho que acaba você mesmo minando, você acaba minando o seu território, tá ligado? Daqui a pouco você vai falar, mano, fodeu, pisei pro lado... Aquela lá foi foda, terra. É, mas eu tava bem nessa... É matar os caras do break. Não, e ele falou pra mim que ele ia fazer isso, eu falei assim, mano, você tem certeza que você vai fazer isso? Porque na época a gente ainda não tava tão colado, né? Próximo, é. Mas, tipo, ele falou, mano, eu vou fazer isso aí, não sei o que, aí eu, tipo, assim, é muito louco quando você sabe antes e você vê o negócio acontecendo e você vê a reação, tá ligado? E aí, tipo assim, na cabeça dele, eu sinto... Esqueci o que ele fez, Paulo, eu esqueci. Não, era um bagulho do Kling que ele tinha falado, tinha dado apoio. Que teve um lance que o Kling, ele deu uma entrevista que alguém perguntou pra ele alguma coisa assim, ah, porque hoje em dia a gente não vê muito coisa de break, de grafite, é mais o MC, o DJ. Ah, eu fui lá defender o Kling. Aí, tipo, ele falou alguma coisa do tipo, que também o Kling também não teve intenção, que eu vi a entrevista, ele falou um bagulho assim, não, mano, porque hoje em dia o rap se destaca mais, tem muito mais rap. Tipo, o B-Boy morreu, cara. É, tipo, um bagulho assim. Aí o B-Boy, oh, ficou tipo assim, né? Aí o Terra Preta viu nisso, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que ele, tipo, na real, ele vinha um lance assim, mano, vocês não vão me amar, vocês não vão me desprezar, então vocês vão me odiar. Tipo, falar um bagulho pra chocar, tá ligado? Essa parada que é de auto-sabotagem, de, tipo, você... Tipo, mano, vou apertar o foda. É, entendeu? E acho que foi isso. Aí fala aí. Eu tava nessa fase. Foi exatamente isso. Tava num... Não sei qual que é, eu não sei explicar porque eu não fui num psicólogo, num bagulho, eu não fiz tratamento. Ainda bem que você tá nesse bagulho. Mas era exatamente isso. Era um... Surgia essa parada, esse personagem na minha mente. E eu queria apertar o foda-se pra qualquer coisa. Tipo, ah, vocês estão querendo oprimir o cara, eu vou entrar na frente dele e atire em mim, então. Era basicamente isso. Tipo, bate em mim, então. Aí os B-Boy, ficou ofendido. Era basicamente isso, tá ligado? Tá aí, de MC Jack, os caras tudo vindo pra cima dele. Ele, ô, Terra, eu gostava de você, não sei o que. E eu falava, foda-se. E o mais louco é que ele fez um álbum, cara, um EP, em homenagem aos B-Boys. Ao break, a cultura, hip-hop, a São Bento. Totalmente bipolar. Bipolar, tá ligado? É, tipo, acho que tem muito a ver com o que você falou. Eu me senti não valorizado, talvez, numa época da minha vida. E eu queria, de alguma forma, me vingar por causa disso, tá ligado? Tipo, mano, eu tô me sentindo mal. E aí, combinou esse bagulho da pandemia. Tipo, o isolamento, a falta de acesso às pessoas. Eu acho que eu sou muito de estar com as pessoas, tá ligado? E aí, mano, aconteceu esse bagulho com a minha mente. Eu comecei a ficar louco, maluco. Tipo, e o celular, mano. Tipo, eu pegava e falava, vou gravar, vou fazer qualquer coisa aqui. Puf, e falava qualquer coisa, qualquer merda mesmo e foda-se. Mas só mais um dia, só mais um dia. Até chegar o ponto de ir acontecendo essas coisas. E eu não tava ligando. Alguém te tombar na rua e te dá um pau. Tá ligado, mano? Tomando até a pedra, dá umas madeiradas nele. E eu não tava... Não, e outra briga também, né? Aí, até aí, pra dar um pau no bicho, é embaçado, hein? Mas assim, eu tava no ponto, tipo assim, é isso mesmo. Ah, alguém vai, se alguém quiser me pegar na rua, beleza. É isso mesmo, tá ligado? Eu não tava ligando. Exatamente, eu desliguei esse meu lado de equilibrar as coisas, de querer... Tipo, que eu tava muito chateado. E eu não tenho nada contra os b-boys. Eu fui entrar ali, só tipo assim, ó. Podia ser, sei lá... Odeia os corintianos. Pescador. Podia ser qualquer pessoa. Fazendeiro, padeiro. Não tenho nada, eu amo os b-boys. Eu fiz um álbum pros b-boys porque eu amo, tá ligado? Mas naquele momento aconteceu essa parada. E, inclusive, eu peço perdão, né, cara? Porque eu fiz isso. Naquela época, eu não queria saber. Tipo, eu tava falando, não, eu fiz isso mesmo, eu acredito nisso. Mas hoje que passou esse tumulto mental, tô bem, tá ligado? O que aconteceu? Eu comecei a todo dia entrar no meu carro e começar a trocar ideia comigo mesmo. Aí eu falava, você tá assim, porque você acreditava nisso e tal. Certas coisas não aconteceram na sua vida. E por causa disso, você tá chateado e você quer fazer qualquer merda. Eu comecei a trocar ideia comigo mesmo. Tipo, fazer uma terapia. E aí, conforme eu ia conversando comigo mesmo, eu fui entendendo. Aí eu comecei a chorar porque eu nunca chorava. Agora eu choro pra caralho. E eu nunca tinha chorado na vida. Tipo assim, eu tava 10, 15 anos sem chorar. E nessa que eu comecei a chorar, começou a liberar, tá ligado? As emoções. Aí eu comecei a lidar, me dar comigo mesmo. Entender que eu tava frustrado, que eu tava zoado. Entendeu? Frustração, mano. O bagulho é louco, né, mano? E aí, Lucas Silvio Silva, meu parceiro, tem mais uma pergunta aí? Não, eu às vezes também acho que, porra, a vida é um pouco ingrata com a gente muitas vezes, tá ligado? Mas o meu processo é diferente, mano. Às vezes os caras falam, porra, a gente não consegue te ver nos lugares. Você não cola no show, você não cola em nada. O processo do boy é ligar e me xingar. Não, mano, eu prefiro ficar dentro da minha casa, tá ligado? Não tô falando que você tem que fazer necessariamente a mesma coisa, mas eu tô falando que às vezes eu sinto essa parada também, tá ligado? Às vezes eu falo, porra, eu sou muito leal às pessoas, eu gosto de entrar na frente de tudo, sou muito intenso. E às vezes a única forma que eu me encontro, tá ligado? Tipo, que eu me encontro até mesmo pra me blindar e me trancar em casa. Porque, porra, às vezes eu não tô servindo pras pessoas independerem. Por mais que eu ache que, porra, não, eu sou uma pessoa zica e que eu vou ajudar as pessoas e que elas não reconhecem, tá ligado? Eu prefiro fazer o quê? Não, então eu vou ficar distante aqui no meu canto e vou me fechar aqui e já era, tá ligado? O meu processo é esse, mas cada um é óbvio, né, meu mano?